Tudo bem com vocês? Eu sou a Elda Evert, o apresentador do canal TioSan. Tudo bem com vocês? E gente, eu estou tentando colocar o meu celular, que vocês não vão poder ver o celular, nesse tripé aqui. Vou tentar colocar aqui, daqui a pouco eu volto. Ok? Voltei aqui, galera. Consegui colocar aqui no tripé. Então gente, eu vou começar a falar o vídeo de hoje, que é... Eu estou de volta! Eita! Vocês me esperaram, e algumas pessoas eu acho que nem acreditaram que eu ia voltar, mas eu voltei. E gente, queria pedir mil perdões, por não postar vídeo esses meses, porque eu comecei a trabalhar, eu fiquei meio sem tempo, eu dei uma parada na escola, e comecei a fazer esse exec para ver se eu termino de me formar. Aí eu vou ver se eu termino esse ano e começo a faculdade. Algumas pessoas me perguntaram, ué, Elda, você não vai fazer mais vídeos? Não! Cadê o canal? Cadê os vídeos do canal TioSan? Aí eu resolvi voltar, agora. Um... Os primos, amigo meu, o pessoal, e gostei muito de algumas pessoas de ter me conhecido. Eu adorei isso. Alguns fãs que me assistem, igual vocês são, que me encontram na rua de vez em quando e falam, Ah, é o Elda, é o TioSan. Beleza? Aí ele me pergunta, ué, tudo bem? E aí, Elda? Aí eu cumprimento as pessoas, eu fico até sem jeito, mas... É, é isso mesmo. No começo é sempre assim mesmo. E hoje é dia 1º de fevereiro, o dia de volta às aulas, que é uma coisa horrível, mas é preciso. Eu não vou voltar, devo voltar amanhã, mas... sei lá. Vou voltar no CESEC e vamos ver. E mais uma novidade. O ano começou e eu já comecei atrasado. Comecei no meio do carnaval, praticamente. Então, esse vídeo vai ser bem pequenininho, porque eu tô querendo fazer outras coisas. Por exemplo, um quadro que eu vou fazer aqui no canal. Vou ver se vai ter direitos autorais ou não. Vai ficar bem legal, porque eu vou trazer mais vídeos semana que vem. E eu vou mudar o dia lá pra sexta-feira, quinta-feira, eu devo postar alguma coisa. E pro pessoal que é otaku, gosta de música japonesa, anime, essas coisas, que eu sou... Olha só. Tem um monte de pôster de anime, isso aqui são meus mangá. E eu mudei de porto pra gravar agora, ficou muito bom e... Ah, é, voltando à notícia do otaku. Eu vou começar a fazer o cosplay do Natsu, do Faritei, esse aqui que vai aparecer na tela agora. E eu vou começar a fazer. Vai ficar foda pra caralho. Eu vou começar a fazer a roupa, vai ser em março agora, eu vou ver com o postureiro. Eu vou comprar peruca, a lente já tá comprada. E bora fazer o Natsu. Quem gosta do Natsu, o Faritei, o anime, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Porque vai ficar muito top os vídeos daqui em diante. E eu não sei o que fazer mais pra tudo ver assim o assunto. Ah é, eu devo ir num anime festival. Tem agora em fevereiro, tem em março... Julho, não. Fevereiro, março, agosto e novembro. Eu devo ir esse ano. Caso for, eu avisarei. Aí vocês vão comigo lá, a gente vai se divertir. A gente vai se divertir. Eu adoro o Dirty Dancing. Eu tô querendo fazer um Dirty Dancing daqui pra frente. Vou chamar a galera e outras gincando. Mas é isso, gente. Eu queria falar só isso. Voltando nesse vídeo de... Estou de volta. Eu queria que vocês deixassem seu like aqui, como gostou. Como gostou. Se vocês gostaram, já deixe seu like aqui pra me ajudar e... Se inscreva no canal. E comente, mandem mensagem pros seus amigos. Falando no canal do Tio Sam. Compartilho os vídeos. Isso me ajuda muito. E galera, vou ficando esse vídeo por aqui. Espero que tenha muito mais agora. E até a próxima sexta-feira agora. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. E vou deixando o Tio Sam. Até semana que vem. Falou, galera. Samaritanos. Eu gosto de falar samaritanos quem me assiste. Desculpa aí. Mas até semana que vem. Beleza? Tchau, gente. Até mais. Fui.